Eu quiser fazer uma transação Bitcoin e pagar, sei lá Qualquer outra coisa, seja isso aí que você está falando Como é que eu faço isso? Como é que eu pago? Sabe? Porque se você está dizendo que o Estado Não tem poder sobre o Bitcoin Ele tem poder sobre os Bitcoins que estão No poder de entidades reguladas pelo Estado Se você entrar agora em uma corretora Do Brasil e abrir uma conta, o saldo que você tiver Aí o governo pode tomar Agora se você sacar para um endereço que você mesmo Criou a senha na sua cabeça, acabou, não é isso? Agora você pode, por exemplo, deixar a senha do Bitcoin No seu celular, quem tomar seu celular Te der um monte de pau, vai tomar a senha do seu celular, não é isso? E leva o seu Bitcoin Eu tenho aqui, sei lá, 50 reais de Bitcoin No meu celular, não é isso? Mas a quantidade relevante de Bitcoin Vai estar com um pedaço de palavras em vários imóveis Inclusive uma parte da minha cabeça, não é isso? E como é que eu pago o Bitcoin? Como é que eu chego em algum lugar e pago? Você quer me vender 20 reais de Bitcoin? Você quer comprar 20 reais? E se instala aí o Wallet of Satoshi Que eu lhe passo 20 reais agora Instala aí o Wallet of Satoshi O quê? Instala o aplicativo aí que eu lhe passo 20 reais Pronto Tenho 20 reais de Bitcoin Instala aí o aplicativo Bote aí na Store Wallet of Satoshi Você vai instalar, não vão perguntar seu número Não vão perguntar seu e-mail Não vão perguntar nada Vai, vai, faça aí Bora, bora você guiar Você tá Você me chamou pra cá Inclusive eu mandei a listinha Ali menos Instale isso, instale isso, instale isso Não é isso? Eu lhe chamei você Apresentar Porque nem voz eu tô tendo Mas a galera aqui já tá Diz que a gente é fraco pra ele É, não Isso eu já sabia já É O Rio aqui mandou aqui Os apresentadores são fraquinhos O Rio manda aí, pô Manda pergunta aí também Porque a gente faz aqui a pergunta É Eu não entendo desgraça nenhuma de Bitcoin Inclusive, Vinícius Eu sugeri que a pergunta fosse 20 reais Vocês tão deixando dinheiro na mesa, não é isso ou não? Ele tá fazendo menos, hein? Não, pô Ele tá mandando as perguntas de graça Podia que eu vou dizer 20 contos E botar o QR Code Pra mandar pergunta com o dinheiro, não é isso ou não? Fala A vista É Fala novamente o nome do aplicativo Wallet of Satoshi Ele é apenas um Tem milhares de aplicativos Wallet of Satoshi Isso é um exemplo de um aplicativo Que ele instala em 3 segundos Que é rapidinho, não é isso? E aí você vai lá, baixa E aí Tem algum país que tá adotando Bitcoin como O Salvador já colocou como moeda oficial, né? Mas pra mim não faz muita diferença, não Tem algum país que adota ouro como moeda? Não Acabou O último O Gold Windu acabou, né? Naqueles 70 anos nos Estados Unidos Acho que o último país que ainda tinha alguma conversabilidade Foi a Suíça, né? Acabou mais de 30 anos No dia ouro não é mais dinheiro em nenhum país do mundo E continua tendo valor, não é isso? Por causa da escassez dele, né? Nós não vamos aposentar A nossa geração não vai aposentar Quem é mais novo do que eu A gente não vai aposentar Pois é, quem não começar a ter um head A ter um plano B aí Vai se dar muito mal, não é isso? É isso, a galera Os antigões A galera que já tem 35 Não, a gente já tá com anos A gente não aposenta Quem tem 35, 40, 45 anos E tem um emprego Consegue pagar as contas Esse cara não tem motivo pra cair fora do Brasil Tem? Não, agora Realmente você para pra pensar Quem entrar hoje no serviço público Vai aposentar integral? Não Acabou Você vai gastar 3, 4 anos pra fazer concurso Pra fazer uma prova agora A prova agora do concurso é igual o Enem É um negócio que é pra Você tem que fazer o concurso do concurso Agora pra juiz Vai ter um concurso pra eliminar Imagina o gasto que vai ter um negócio desse E vai ser Eles vão cobrar o que? Conhecimento ou uniformidade? Submissão ideológica e militância? Pois é Você vai começar a gastar dinheiro pra entrar no concurso de militância? De subvers... De... Subvers... Como é? De proseletismo político? Pelo amor de Deus, né? É isso O concurso acabou, pô Os concursos relevantes hoje são absolutamente controlados de maneira ideológica, né? Na universidade, o que você acha? Tinha mais gente na faculdade hoje ou há 10 anos atrás no Brasil? Há 10 anos Pois é A nossa geração é mais numerosa A nossa geração É Vale a pena investir em faculdade? Ah, mas... Qual foi a faculdade que Bill Gates fez? Qual foi a faculdade que Steve Jobs fez? Ele não... Pois é Pois é A educação real é cada vez mais oposta que a instrução formal, não é isso? É O cara vai pra faculdade e aprender como é fazer o Coelindo Não teve esse evento da UFBA aqui O Coelindo com o dinheiro público? É isso Enquanto alguns países do mundo não querem nem saber sua formação Há 10 anos atrás E eu acho que inclusive Meu livro tá na internet Há mais de 5 anos Eu acho que a galera começou a dar atenção agora Porque as pessoas começaram a entender A imundície que é o sistema Não só político como acadêmico também Se eu chegasse pra um cara Há 10 anos atrás Se perguntasse Se um professor universitário é uma pessoa respeitável Ou é um vagabundo? Se você ver Você acha que é o que? Um maconheiro ou um homem? Um vagabundo ou um trabalhador? A maioria das pessoas ia dizer o que? A maioria das pessoas ia dizer hoje o que? As pessoas tão caindo na real, né? Educacionismo Da natureza da política, né? Você não tem medo não do sistema, não? Medo de que? Você não vai morrer, não? É Você vai morrer ou não vai? Vou Você vai morrer ou não vai, Vinícius? Você tem medo de alguém entrar aqui e atirar na gente? Se alguém entrar aqui A gente vai trocar tiro Nossa, vocês estão de costas pra entrada, não é isso? Você não tá aí? Eu prometo que eu vim com a sua morte de oportunidade, não é isso? É O quê? Mas eu vou escutar o barulho da porta abrindo Você pergunta aí não da galera? Teve uma pessoa aqui que perguntou aqui Pediu pra você comentar sobre a guerra Da Rússia com a Ucrânia Porque ainda não acabou Mas antes de falar da guerra da Rússia com a Ucrânia Eu sei que você fala de todos os assuntos Um assunto que eu queria que você comentasse aqui Não é nem sobre a Rússia com a Ucrânia Isso a gente pode falar Mas é mais sobre essa iminência da guerra agora Aqui na América do Sul Que é a Venezuela com a Guiana O que tava ocorrendo ali Eu queria que você desse um ponto de vista seu Eu ia até mandar um zap pra você Porque é algo muito Vamos dizer assim, muito estranho Você ouvir falar em guerra aqui na América Na atualidade Não, tem outro vizinho da Guiana Que também tem pretensões territoriais Que é o Suriname Inclusive o Suriname é um narco-estado O negão lá, como o nome dele Tava inclusive sentado junto de Dilma Na abertura da Copa Como é o nome lá do cara O Suriname também tem pretensões A ideia deles era realmente atacar os caras De todas as direções Inclusive o assunto que teve relevante Essa semana em relação à Venezuela É que quando começou a guerra da Ucrânia Que o cara mencionou lá Parou o valor do petróleo Os Estados Unidos começaram a vender Reservas estratégicas E pra aumentar a oferta de petróleo No mundo e de gás Eles fizeram as pazes Inclusive tem cena do Biden Beijando o Maduro E na campanha antes que acabar com o cara Não sei o que lá Foi o que você falou, né Que o cara é inimigo De repente vira amigo Dependendo do contexto A política é meio que Só que aí o preço do barril Começou a diminuir agora Os Estados Unidos essa semana Já voltaram a sancionar a Venezuela Deu até dia 14 de fevereiro Pra mais 12 dias aí Pra todos os bancos Todas as empresas Não terem mais nenhuma relação Com uma empresa venezuelana, né O cara foi útil Mas quando o cara é necessário É nosso amigo Quando o cara não é mais desnecessário Passa a ser o nosso inimigo, né Eu acho que é bufa fria Eu acho que essas ameaças são vazias O Bitcoin ameaça Você acha que pode Você acha que pode Vim a ocorrer algo? E aí eu já não tô falando Nem nessa questão De articulação política Da questão ostensiva Rapaz, pra ter guerra Pra ter guerra na Venezuela Tinha que ter apoio De muitos outros países Apoio de China Apoio de Rússia, né Eles não tem condição Deles sozinhos Agora se o Suriname Por exemplo Atacar a Goiânia Eles podem atacar também Podem estar esperando A espia mole Esse que se diz aqui na Bahia Estão esperando Pra ver quem bate primeiro Exatamente Estão esperando a oportunidade Eles têm a pretensão, né Agora pra ter coragem De fazer a invasão E a ocupação De uma área absurdamente Grande daquela Agora com o Bolsonaro No governo Era mais fácil Ou mais difícil Pra eles Difícil, né O Irã tá ousado agora Porque os Estados Unidos Não tem mais como invadir ele Há 10 anos atrás Os Estados Unidos Ocupavam o Iraque Que era a maior fronteira terrestre Os Estados Unidos Tinha como grande aliado O Afeganistão O que ocupava o Afeganistão Afeganistão era ocupado A maior base americana Bagram Ficava no Afeganistão O Irã ia dar testa Nos Estados Unidos Pra sofrer uma invasão Em duas frentes ao mesmo tempo Mas era também Há quem diga Que Biden é fraco Pois é Hoje em dia O Iraque É um estado vassalo Do Irã E o Afeganistão Tá na mão do Foi entregue Foi entregue É isso Os Estados Unidos Não tem mais como Atacar por terra O Irã Aí o Irã Fica ousado Não é isso Mas é isso que eu tô falando Mas será também Que a Presença do presidente Entendi que Biden É mais tranquilo E tá Será que com a volta de Trump Não abalaria essa relação E ficaria mais Mas Trump foi o primeiro presidente Acho que em meu tempo de vida Que além de não ter iniciado Nenhum conflito Encerrou vários Ele tem uma mentalidade De negociar as coisas Inclusive ele propõe isso Abertamente Em geral Os democratas Eles são mais De provocar guerras ilegítimas O complexo com o industrial militar De Eisenhower A tendência é que O mundo fique mais inseguro Com democratas Com esquerdistas no poder Ele fica mais seguro Com republicanos no poder Parece que é o contrário A ideia que a gente tem Por exemplo Os republicanos Ganharam A guerra do Vietnã O Vietnã fez um acordo Em Paris Em 1969 Não teve acordo de Paris A questão é que o esquerdista Ganhou apoio no legislativo E não permitiu mais Nenhuma ajuda financeira Para o Vietnã Toda vez que a esquerda Ganha nos Estados Unidos O mundo se torna mais inseguro É porque eu já ouvi Inclusive do próprio Figueiredo Quando O país que tem O maior poeta do mundo Está forte O mundo fica cauteloso Deixa eu só falar Que é rapidinho É porque Tem uma galera aqui Que mandou o superchat Aqui Mandou as perguntas E O superchat aqui A gente Precisa priorizar Inclusive Teve um aqui Cobrando Que mandou Uma pergunta De R$27 E a gente não respondeu ainda A gente vai responder Cara Tenha um pouquinho De paciência Eu queria só fazer A primeira aqui Fala Eviana Mandou O que você acha O que você acha De gente Que fala Que Guarda municipal Virando polícia E a PEC 57 Seria polícia Do prefeito Para perseguir Oposição E etc A maioria das polícias A maioria dos policiais Nos Estados Unidos São municipais Bad boys É LAPD Não é isso? É isso É isso É isso A SUAT que o pessoal Tanto fala É municipal É porque Existem várias SUATs SUAT é Special Weapons and Tactics Qualquer grupo Qualquer grupo De forças especiais Eles chamam lá de SUAT Tem SUAT estadual Federal Tem SUAT a porra toda Porque SUAT na verdade É um curso Que capacita Não é isso? São unidades De Special Weapons and Tactics São unidades Tipo COI Não é isso? Seriam operações especiais Qualquer operação Especiais lá Eles chamam de SUAT Tem SUAT Do 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 Federais De forças federais Tem SUAT de uma porrada de coisa Lá existe policial Polícia municipal Polícia estadual E polícia federal Inclusive em muitas situações Tem 5 ou 6 órgãos concorrentes É melhor pro vagabundo Que tem um cara só pra corromper Ou 6 Ou 5 Quanto mais moralizado o país Mais polícia tem Eu sou a favor de todo mundo virar polícia Pra mim quanto mais gente virando polícia Melhor Eu acho uma babaquice Dessa galera que fica Ah porque é polícia Você não passou no concurso da polícia Não é polícia Você quer virar polícia Tem municípios que guardam municipal Pra nem mais que a polícia Tem município que guardam municipal moralizada Recebe salário maior do que o PM E efetua mais prisão do que o PM Com menos contingente Tem município do interior que você chega E você só tem 2 PMs de plantão Que você tem uma guarda municipal Com câmera na cidade inteira mesmo Exatamente Não e com câmera Que tem mais dinheiro Mais acesso Que o CDL meteu câmera O cara tem acesso na cidade inteira Quem tá entrando e saindo tudo Hein? CDL que normalmente que banca É isso aí né Rapaz a guerra contra o crime A guerra contra o crime Ela é total Ela é total Tem coisas que a gente pode fazer Pra não ser comparsa com crime Tem coisas que o município Pode fazer É o Estado e a Federação E a primeira coisa Que você Que acha que o Estado É uma ditadura Que tá fazendo coisas Que você não concorda Pode fazer contra o crime É comprar Bitcoin Se você comprar tesouro direto Se você comprar ações Você tá colaborando Com o que você acha Que é criminoso Não é isso? É Por isso não importa Se o Bitcoin for a zero Amanhã não tem problema nenhum Eu não financiei Transexualismo de criança Eu não financiei Amputação peniana infantil Não é isso? Eu não financiei aborto Não é isso? Como é o nome lá do Seu lugar É em clínica de aborto Seu lugar é com puta Seu lugar é com travesti Pois é Meu lugar não é com travesti Meu lugar não é em clínica de aborto Não é isso não? Hein?